Realidade aumentada como uma tecnologia aplicada para a aprendizagem é o que vamos conhecer no programa Santa Inovação de hoje, que apresenta esse trabalho que vem sendo feito por professores e estudantes da pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina. Levar recursos tecnológicos de realidade aumentada a professores e assegurar a eles capacitação para o uso dessas tecnologias, estimulando estudantes dos ensinos médio e fundamental a aprenderem de forma criativa. Estamos falando do programa Realidade Aumentada nas Escolas, que inclui pesquisa e extensão e é desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina. No programa Santa Inovação de hoje, vamos conhecer esse trabalho e suas potencialidades. E para explicar os detalhes, a gente recebe de maneira remota aqui no estúdio o professor Alexandre Marino Costa, ele que é professor do Departamento de Ciências da Administração aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus da capital, é pós-doutor na The Open Universe, na Inglaterra, Reino Unido, e doutor em Engenharia de Produção também na UFSC. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Felipe. E também a professora Eliane Posebon, professora do Departamento de Computação da UFSC, campus Araranguá, é pesquisadora na área de Realidade Aumentada, tutores inteligentes e reconhecimento de expressões faciais e jogos digitais, é doutor em Engenharia Elétrica pela UFSC e também tem pós-doutorado em Computação pela URBIS. Muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, professora Eliane. Obrigada, Felipe. Bacana, né? Então hoje vamos tentar trazer aí para o nosso público aqui da TVAO esse tema tão interessante que é a realidade aumentada nas escolas, Santa Catarina como um polo quando se fala em tecnologia no cenário nacional também. E já vamos conversar aí, professor Alexandre, tentando trazer aí a ideia de como é que foi concebido esse programa de realidade aumentada para professores, para estimular os nossos alunos a aprender em sala de aula também. Eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado em 2015-2016 no Instituto de Mídia e Conhecimento, que é MAI, da Open University. A Open University é uma universidade britânica, jovem, fundada em 69, e ela já nasceu com uma perspectiva de ofertar os seus cursos, desenvolver conteúdos para educação aberta. E ela tem uma grande parceira, grande parceira da Open é a BBC. A BBC é um grande canal de comunicação que desenvolve grandes documentários e a Open desenvolve conteúdos para esses documentários, mas conteúdos abertos. E um desses conteúdos, ele foi desenvolvido dentro do conjunto do documentário, que também passou aqui no Brasil, sobre os segredos do corpo humano. É um documentário que apresentava conteúdo desenvolvido pelos professores, pesquisadores da Open, mostrando as várias funcionalidades que nós temos. E tinha três artefatos com realidade aumentada, o cérebro, o coração e o fígado. Então, esses materiais, eles inspiraram o projeto brasileiro da UFSC de realidade aumentada nas escolas. A gente teve a oportunidade de trazer esses materiais em inglês para Araranguá, para o campus da UFSC, e juntamente com pesquisadores, professores e estudantes dos cursos da área de tecnologia e na área da saúde, especialmente na área de engenharia de computação e também na área de medicina, foi possível desenvolver uma série de oficinas nas escolas, Felipe. E isso foi muito legal, foi muito bacana. Por quê? Porque a gente pôde observar, dentro de uma perspectiva de pesquisa e extensão, como a tecnologia poderia contribuir para o processo do ensino-aprendizagem das crianças, das novas gerações muito mais conectadas e que demandam de tecnologias digitais para o entendimento e exploração, principalmente de assuntos relacionados à ciência. Então, esse projeto foi muito bacana, que conseguiu desenvolver uma atividade prática com professores e pesquisadores, estudantes da UFSC na sala de aula, com professores da educação básica, especialmente do ensino fundamental, na disciplina de ciências. E a devolutiva foi incrível, todo mundo adorou, a gente conseguiu trabalhar com os recursos tecnológicos do Labtech, o Labtech levou uma série de tablets para as escolas e a gente pôde mostrar que o celular e o tablet podem também contribuir para o processo formativo, para a educação, principalmente quando a gente fala em aprendizagem experimental. eles podem contribuir, mas eles têm que ter conteúdo. E a gente conseguiu desenvolver uma série de temas e subtemas curriculares com conteúdo em ciências. Essa primeira experiência, a gente está falando de que ano isso, professor? É 2018. 2018 foi o piloto. Tem um fato importante também, Felipe, que a gente também tem que registrar, que essa ação foi a primeira ação da universidade com a implantação do curso de medicina. A nossa universidade tem dois cursos de graduação em medicina, o tradicional, o mais consolidado, em Foranópolis, e em 2018 iniciou a primeira oferta do curso de medicina. E como o campus tem uma vocação tecnológica na área da saúde, a gente conseguiu ter um projeto que integrasse essas duas grandes áreas e representar um grande projeto interdisciplinar. Eu acho que esse é um destaque, um mérito do campus de Aranguá e desse projeto. Perfeito. E o campus de Aranguá, a gente está aqui representado pela professora Eliane também. É bacana ter aí na região uma iniciativa pioneira e que vai dar frutos futuros com toda certeza, a gente não tem dúvidas disso. E na questão de aprendizagem também, professora, do ponto de vista pedagógico, muitas quebras de paradigmas também. Saiu da ideia do ensino tradicional. A partir do momento que você tem um objeto que é interativo, eu até peguei um card, não sei se vocês conseguem visualizar, eu vou tentar fazer a projeção dele aqui. Então, eu aponto para esse QR Code, que está no card, e eu consigo visualizar o objeto. Então, aqui eu tenho um objeto e eu consigo interagir. Então, o ensino fica muito atrativo, fica mais interessante para o aluno. A partir do momento que nós levamos isso aqui para a escola, o aluno não sai da ideia do livro-texto, né? Ele começa a interagir realmente com aquele objeto de forma virtual. Isso aqui, o card, né? Eu falo o kit, é um dos produtos que nós temos. Mas nós temos outros inúmeros, né? Nós produzimos em várias áreas esses kits da alimentada para os professores. E conforme a área, então, o professor ganha esse conjunto de cards, como se fosse uma carta de baralho, e onde ele pode fazer a dinâmica em sala de aula. Então, o aluno aprende interagindo com esses artefatos. Também produzimos colete, onde faz toda a projeção do corpo humano. Produzimos um cubo. Então, a gente tem alguns materiais que podem auxiliar o professor na sala de aula. Excelente. Nessa sua breve apresentação aí, né? De como funciona, lógico que é muito mais do que isso, né? Mas para a gente ter uma ideia, e esses kits também, né? O que que hoje uma escola, uma universidade, precisa ter em termos de recursos para poder aplicar isso em sala de aula? Então, o que nós fizemos era recurso aberto. É totalmente gratuito, desde os cursos que nós oferecemos, até o material que nós distribuímos, né? Então, quem fez o curso vai receber, né? Ou recebeu o kit de realidade aumentada em casa, na sua escola, para fazer as atividades em sala de aula. Então, ele não tem custo. E para fazer funcionar, né? O aparelho precisa só de internet, um tablet, um celular. Então, o custo realmente... E hoje a maioria das crianças tem um celular, né? Então, é uma coisa bem acessível. Perfeito. Professor Alexandre, os professores, obviamente, né? Que forem selecionados. Recentemente, aí, houve um processo seletivo também, de inscrição, né? Então, se não me engano, são mil professores que foram habilitados para estarem recebendo esses kits, né? Eles serão treinados, capacitados. E isso é para Santa Catarina a princípio, ou vai ser para todo o país? Foi aberto para todo o país? Perfeito, né? Essa ação é uma ação que é financiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, é uma ação em conjunto, né? Com o Ministério. E é para todo o Brasil, né? O primeiro processo formativo que foi, de fato, sugerido, né? Para mil professores, 250 professores para cada região do país. Esperamos ter mais outras edições para que possamos trabalhar com um dos principais atores desse processo, que é o professor de sala de aula, o professor de educação básica. O projeto, como a professora Eliane comentou, ele desenvolve conteúdos de educação aberta. Todo mundo pode ter acesso. Se alguém colocar lá na internet, lá, neurônio, né? Vai chegar também numa opção de conhecer o neurônio que foi desenvolvido pelos professores e estudantes da UFSC e apresentado em realidade aumentada. Mas o professor que leciona, por exemplo, células nervosas, ele pode ter um neurônio em realidade aumentada para contribuir para o seu processo de desenvolvimento do conteúdo, da metodologia que ele tem em sala de aula, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em aprendizagem experimental, e a gente se lembra... Eu acho que todo mundo deve ter uma recordação de uma criança que, quando recebe o tablet ou o celular, ela já quer fazer aquela toque, né? Aquela passagem. Isso. Ele está praticando a aprendizagem experimental. Ele está tocando aquele objeto, né? E olha só que interessante. Ele consegue... A professora Eliane está demonstrando. Ele consegue tocar no neurônio. Ele consegue observar, ampliar aquela imagem, né? E como uma aula de anatomia, né? Que é muito comum para os estudantes da área da saúde, uma criança, ele consegue ter alfinetes digitais naquele artefato e, clicando no alfinete, ele vai ter mais conteúdo. Conteúdo rápido, né? É o conteúdo que não substitui o livro, que não substitui a aula do professor, mas que colabora, né? Colabora de uma forma imersiva, né? Para que ele possa se apropriar também dessas informações. E tem mais uma outra questão, Felipe, bem interessante, que isso foi uma inovação desse projeto, né? Que nós temos um quiz inserido dentro desse card, né? Então... Entra a gamificação ali também. Perfeitamente, né? Nós temos aí vários princípios, né? Que podem ser explorados da gamificação para uma avaliação rápida, objetiva, né? Então, ele tem uma questão, ele tem alternativas, ele clica lá, acertou, parabéns, não acertou, tem a resposta correta, ele pode fazer a próxima questão. E isso, ele pode se testar também, né? No sentido de, olha, eu estou aprendendo, né? Ou, poxa, vou voltar o livro para conhecer um pouco mais, né? Sobre esse conteúdo. Então, é incrível, né? Assim, a gente está tendo um feedback, né? Do resultado desse processo muito interessante, né? E que está sendo base para pesquisas e o aperfeiçoamento também do uso de outras tecnologias. Perfeito. Eu vou pedir licença, a gente vai fazer um breve intervalo aqui no programa Centro de Inovação, mas no próximo bloco a gente vai saber também se é voltado só para a biologia, ciências ou se outras disciplinas também são inseridas nessa questão da realidade aumentada, se é o foco para escolas municipais, estaduais, tudo isso no próximo bloco a gente volta aqui com o professor Alexandre e com a professora Eliane, hoje falando do tema Realidade Aumentada nas Escolas. Voltamos já já. Voltamos com o programa Centro Inovação, hoje com um tema muito interessante, a realidade aumentada nas escolas, né? Para ajudar ali na aprendizagem dos alunos. Recentemente aí, mil professores se inscreveram, então esse projeto vai ser ampliado para as quatro regiões do nosso Brasil, né? E professor Eliane, no bloco anterior a gente falou ali, né? Da questão da utilização, inclusive, você mostrou na tela do celular para a gente aqui, para os nossos telespectadores, a funcionalidade, né? Mas não é só para a questão de ciências e biologia, outras disciplinas também estão inseridas, né? Sim, começou com uma demanda de mecanismo e biologia celular dos professores. Como que surgiu o projeto, né? A gente começou com um projeto, mas hoje a gente já é um programa. O primeiro, a primeira necessidade dos professores, quando a gente reuniu eles, eles tinham necessidade de ensinar algo abstrato. Então, o mecanismo celular e biologia celular foi uma demanda deles. Ensinar sobre o neurônio, as plaquetas, né? Então, tinha todo um contexto aí. A partir daí, foram surgindo outras necessidades. Por exemplo, uma outra necessidade que apareceu era sobre a reprodução humana, que eles tinham... Era um assunto delicado para ensinar em sala de aula. E é onde que a gente criou um cubo, né? Onde que aponta o celular e você consegue visualizar aí sobre, por exemplo, menstruação, a questão da fecundação, né? O ciclo, a ovogênese, e assim vai outros assuntos. Então, isso aqui foi uma demanda que surgiu dos professores de escola. A partir desse primeiro kit, né? Onde que a gente... É uma parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, surgiu a possibilidade, eles fizeram uma visita em bloco, né? A questão depois da apresentação dos projetos, de fazer novos kits. Aí foi onde que o projeto... Não era mais projeto, virou um programa. Porque ele teria uma sequência para construir vários outros kits. Daí vem a astronomia na sequência, veio física, química, meio ambiente, que é um kit que foi lançado recentemente. Até a gente já fez oficinas, aplicou. Ficou muito interessante, muito atrativo, colorido, né? Com várias questões que hoje são difíceis, às vezes, para o professor repassar. E com o material de apoio, de forma interativa, atrativa, fica muito mais fácil, né? Desde a questão da casa sustentável, reciclagem de lixo, né? Toda essa questão está abordada nesse kit meio ambiente. Temos também vírus, corpo humano, que é um outro kit que vem com um colete, né? Seria esse kit aqui, que também é distribuído para as escolas. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Nós temos, inclusive, imagens de como funciona o colete, né? É bem semelhante aos cards, mas está ali no corpo do aluno, né? Isso, o professor coloca o colete e consegue visualizar o corpo, né? Todo de forma tridimensional. E consegue ver o coração pulsando, consegue ver dentro do coração. É muito interessante. Então, esse aqui também é um outro produto que nós temos, que é bem atrativo para o professor utilizar em sala de aula. Vírus é um outro assunto também que está sendo explorado. E tem outros ainda que estão em andamento. Matemática, que nós estamos começando agora, para um outro kit. Bom, como eu falo, o conteúdo em si, ele não tem validade, né? Então, o que a gente constrói usando essa tecnologia poderá ser usada por um bom tempo pelos professores em sala de aula. Que excelente, que excelente. Professor Alexandre, enquanto a professora Eliane estava nos passando ali, eu fico imaginando, né? Em sala de aula, como essas nossas crianças estão fascinadas, né? Em aprender com... Porque tecnologia é o dia a dia dos jovens, das crianças de hoje em dia, né? Chegou da aula, largou a mochila, já pega o celular, né? Às vezes até em sala de aula já está com o celular. Então, poder aproximar esses jovens, essas crianças, né? Do conhecimento através de um mundo que é comum para elas, né? É realmente fascinante, né, professor? Incrível, né? Incrível. A gente, após uma série de palestras, de oficinas, né? De lives, a gente também teve uma série de contribuições, mas teve alguns depoimentos que foram muito marcantes, né? Depoimentos de professores e também de coordenadores pedagógicos que falavam que eles até tinham tecnologia, tinham tablets que eram adquiridos por ações de governo, tem internet nas escolas, mas eles não tinham conteúdo, né? Eles usavam tablet para que o estudante ou professor pudesse fazer uma pesquisa naquele momento na internet, né? E agora a gente oferece um conteúdo também, né? Então, esse programa, ele também traz uma perspectiva de usar os dispositivos móveis para a ciência, para conhecer conteúdos que são ensinados em sala de aula, né? Então, além dos outros APPs, né? Que estão disponíveis, né? Principalmente para as novas gerações, né? Para as crianças que buscam aí entretenimento, né? Nós também temos ciência, né? Isso é um aspecto importante. Professor, e em termos de pesquisas, assim, né? Você que foi um dos pioneiros aí para trazer essa ideia aqui, né? Não só para Santa Catarina, como para o Brasil, lá da Open, né? Em termos de pesquisa, o que vocês têm apurado aí como o programa também facilita, né? Para futuramente utilizar em outras demandas? Perfeito. O LabTech é a nossa referência da realidade aumentada na universidade e também, posso dizer, no Brasil. A realidade aumentada é uma tecnologia de entrada, vamos dizer assim, né? A gente consegue ter o desenvolvimento de vários artefatos e esses artefatos, eles agora podem ser relacionados com outras tecnologias também, com outras formas de desenvolvimento de conteúdos, né? Então, por exemplo, a professora Eliane comentou, né? No caso do neurônio, no caso de outros recursos, o desenho do neurônio é o mesmo e será o mesmo por muito tempo, né? Até alguém não identificar alguma mudança, né? Aquele conteúdo que está em 3D, ele permanece atual. E esse conteúdo, ele pode interagir com outros conteúdos que também são desenvolvidos dentro desse aspecto, né? Utilizados pelo programa, né? De realidade entre as escolas. Então, a gente consegue ter condição de interagir esses conteúdos em realidade virtual, né? A gente consegue ter também esses conteúdos interagindo na realidade mista, né? Então, só para esclarecer, né? Qual que é a diferença da realidade virtual e da realidade mista, né? Na realidade virtual, quando você coloca o óculos, você só vê o que tem dentro do óculos, né? Está fechado ali, né? Isso. A realidade mista, quando você coloca o óculos e você que está vendo o mundo real e observando aqueles artefatos, né? que, no nosso caso, já estão desenvolvidos, né? E podem ser também interagidos, né? Pelo toque virtual, né? À disposição da realidade mista. Mas também... Enquanto a professora... Até, desculpa cortar, mas enquanto a professora estava mostrando, deu para perceber que o fundo ali ele ficava visível, né? A gente conseguia visualizar a imagem, mas o fundo da imagem gravada ali do celular, né? Da câmera, no caso. Então, até pela questão do colete, a pessoa está vestindo, dá para ver a pessoa e a realidade aumentada. Desculpa, professor, mas pode... Não, imagina. Então, como eu comentei, né? A realidade aumentada é uma tecnologia de entrada, né? E isso vai trazer uma perspectiva de desenvolver pesquisa com outros recursos, né? Eu comentei a realidade mista, a realidade virtual, mas também trabalhar com os dados que são obtidos pelos usuários desse material, né? A gente tem perspectivas de inteligência artificial no que se refere à própria devolutiva do uso desses materiais, né? Das questões corretas ou erradas, né? Que geram informações. Outras questões também muito atuais, né? Do Chapo GPT, por exemplo, que é uma forma também de estimular uma pesquisa um pouco mais elevada, né? No sentido de entender o que isso pode contribuir também com esse programa, né? Nas escolas. Acho que a professora queria complementar, né? Professora, fica à vontade. Hoje, no laboratório, a gente tem em torno de 50 pessoas que trabalham, né? Nesses projetos. Se especializamos em tecnologias imersivas, então, não trabalhamos só com a realidade aumentada, né? A professora até citou a realidade mista, a realidade virtual. Então, temos projetos, né? Com essas linhas. Usando também, temos uma linha de inteligência artificial com a parte de reconhecimento facial. Então, a pesquisa está abordando por essas linhas, né? Com essas três, a realidade aumentada, a virtual e a realidade mista e também com a parte de inteligência artificial. E é grande, né? Porque envolve professores de várias áreas. Então, eu estou trabalhando com kit meio ambiente, eu tenho os professores de engenharia e de energia que trabalham que são de sustentabilidade. Eu estou trabalhando com astronomia, eu tenho um astrofísico. Então, depende da área que nós estamos trabalhando, nós temos pesquisadores de outras áreas interagindo, né? Dentro do laboratório também. Professora, conta para a gente qual que é a importância do campus Araraguá ter sido escolhido como projeto piloto desse, né? Dessa realidade aumentada. Um projeto tão importante, né? Para o nosso ensino, não só de Santa Catarina como do Brasil. Isso não tem como tirar. Começou em Araraguá, né? Sim. É uma cidade pequena, né? No interior do estado. Nós temos o curso aqui de engenharia de computação. Eu acho que esse foi um dos motivos, né? Então, o curso de engenharia de computação, você tem profissionais que trabalham voltados para essas tecnologias. Então, e também nasceu com o curso de medicina, né? Como o professor falou. A gente tinha o cérebro, o coração e o fígado. E a partir desses três, né? Que estava da Open, a gente falou, não, vamos começar a produzir o nosso produto brasileiro. E foi aí que hoje nós chegamos a quase 200 artefatos desenvolvidos, né? Dentro do laboratório da universidade e que pode ser utilizado, né? Por outros projetos. Esse produto é desenvolvido totalmente dentro do laboratório. Tem equipes conteudistas, por exemplo, eu vou trabalhar com a criação de um card sobre, vou pegar aqui o assunto que está aqui, micro velocidade dos interrócitos. Então, esse daqui, esse card aqui é montado por uma equipe de especialistas sobre esse domínio. a partir disso, tem uma equipe que faz só a modelagem, faz parte do desenho, tem uma outra equipe que faz a parte da animação, outra equipe de programação, base de dados, design. E não é um conteúdo fechado, né, professora? Porque é um QR Code, então ele pode ser alimentado ali a qualquer momento e o card continua útil, né? Isso, eu peguei os nomes bem complexos aqui da área de saúde, então não é a minha área. Tudo bem. Mas realmente, o domínio exige que eu tenha equipes interdisciplinárias, né, que são professores especialistas que trabalham com conteudistas, sempre interagindo com os professores de escola, porque o que nós produzimos aqui tem que ser utilizado na prática lá na escola. Então, eles têm que estudar também, né, o PNCC, o ensino médio, né, todo o ensino fundamental para ver como que funciona para realmente ter um material que seja útil ao professor. Professor, você é uma parceria aí da Universidade Federal e também do Ministério de Ciência e Tecnologia. Acredito que o foco seja nas escolas municipais e estaduais nesse primeiro momento aí, né? Perfeito, né? É um recurso educacional aberto. Todo mundo tem acesso, todo mundo pode utilizar, mas o note do projeto, que hoje é um programa, é trazer um impacto nas escolas, né? O financiamento europeu, ele é feito por base em princípios, né? E um dos princípios que nós estamos praticando é o princípio da pesquisa e inovação responsáveis, né? Ou seja, nós estamos aqui tendo uma pesquisa que gera impacto na formação das futuras gerações, né? Então, é uma ação de inovação nas escolas, é uma ação importante, mas também pode ser apropriada a qualquer pessoa que tenha interesse, né? Perfeito. Antes de ir para as considerações finais, a gente já está se dirigindo aí para o final do programa, mas a gente quer chamar aqui também a contribuição, a participação do professor Jorge Dousan, que também vai ampliar um pouco essa questão da realidade aumentada nas escolas. Professor Jorge, é com você. Olá! Sempre acreditei que se existe um lugar onde a inovação é bem-vinda, este lugar é a sala de aula. Como comentarista de um programa que tem a inovação como tema central, é muito bom tratar das transformações nos processos de ensino-aprendizagem por meio da tecnologia. Antes de entrarmos no assunto sala de aula, vamos pensar sobre uma capacidade humana interessante, a de aprender, de reter o que nos chega de fora. A nossa mente não distingue o que é real e o que é imaginário. Não vou entrar nas teorias convidativas sobre a força do pensamento, mas trazer um exemplo prático que certamente todos já vivemos. Assistir um filme. Certamente, já nos apavoramos em cenas de terror ou nos emocionamos em cenas dramáticas. Por mais que saibamos que se trata de um filme, o nosso cérebro não assimila-se. Para ele, é real e nos leva a nos comportarmos de tal forma. Imagine uma sala de aula onde os livros saltam das páginas, a história ganha vida diante dos olhos e os conceitos abstratos se tornam tangíveis. Assim como acontece quando assistimos um filme, o cérebro nessa situação se deixa acreditar em tudo o que recebe. Isso é exatamente o que a realidade aumentada oferece. Ao fundir o mundo digital e o mundo real, ela potencializa esse acreditar, proporcionando experiências totalmente imersivas. A realidade aumentada não deve ser considerada uma moda passageira, mas sim uma abordagem pedagógica transformadora. Os benefícios são inúmeros. Primeiramente, ela cativa a atenção dos alunos de uma forma única, tornando o aprendizado mais envolvente e estimulante. Além disso, ela oferece uma compreensão mais profunda dos assuntos, permitindo que os alunos explorem e interajam com conteúdos reais em tempo real. Aqui está o tal aumentativo da realidade. Vamos pensar em alguns exemplos práticos de como a realidade aumentada está sendo implementada nas escolas. Em aulas de Biologia, os alunos podem observar células e organismos em detalhes, sem a necessidade de microscópios físicos. Na disciplina de Matemática, conceitos abstratos como geometria espacial podem ser visualizados em um contexto real, facilitando a compreensão. E nas aulas de História, os acontecimentos passados podem ser recriados, permitindo que os alunos caminhem virtualmente pelos eventos que moldaram o mundo. No entanto, como toda inovação, a realidade aumentada também apresenta desafios. A infraestrutura tecnológica necessária pode ser um obstáculo em algumas escolas. Além disso, é crucial encontrar um equilíbrio entre a tecnologia e as abordagens tradicionais de ensino, garantindo que a interatividade não substitua o ensino humanizado. Para que a implementação da realidade aumentada seja bem-sucedida, é fundamental investir na capacitação dos educadores. professores precisam se familiarizar com as ferramentas e abordagens a fim de criar experiências educacionais coesas e eficazes. O apoio contínuo à formação dos docentes é um investimento crucial para garantir que a inovação promova resultados positivos. A realidade aumentada está se revelando uma estratégia inovadora e empolgante. Ela transcende as limitações tradicionais, estimulando o aprendizado de maneira interativa e envolvente. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia é apenas uma ferramenta. O coração da educação permanece nas mãos dedicadas dos professores e no desejo incessante dos alunos em aprender e explorar. Existem vários aplicativos para baixarmos em celular que permitem experimentar essa realidade aumentada. Certamente, nossos alunos, ainda mais os das gerações mais novas, vão amar ter um momento de ver o seu celular como mais um material de aprendizado. Uma dica. Procure o Conselho Municipal de Educação e leve esse tema para uma conversa. Quem sabe, em pouco tempo, tenhamos projetos considerando o uso da realidade aumentada como política pública de ensino. Em nosso estado, temos suporte de inovação e de tecnologia para quem sabe, chegarmos em um protótipo de uma ferramenta de imersão. Todo e qualquer esforço que permita colocar a escola como espaço de inovação é coerente e precisa ser uma realidade compartilhada e aumentada. Obrigado. Obrigado, professor Jorge. Indo para a reta final aqui então, vamos para as considerações finais. Quero começar aqui com a professora Eliane Posebon. Para a gente falar para os professores, para os alunos que querem aprender sobre esse recurso tecnológico e sobre o tema que a gente abordou no Programa Santo Inovação de hoje, quais são as suas considerações finais, professora? Bom, a realidade aumentada veio para ficar, não tem como mudar hoje a forma de ensinar em sala de aula, então é uma tecnologia que é atrativa, interativa e é uma oportunidade para os professores também adquirir esse material, fazer os cursos que são ofertados e mudar a sua dinâmica em sala de aula, podendo inovar um pouco na forma de ensinar. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, enquanto pesquisa, isso é importante para a universidade também, quando você tem um grupo que é financiado, que tem todo um investimento para o laboratório, tem investimento para as máquinas potentes de alto desempenho, você tem um ambiente preparado para isso, acho que tem a questão de pesquisa, extensão, que é a função da Universidade Federal também, acho que isso é importante dentro do projeto, quando vem projetos que tem essa amplitude de pesquisa, ensino, extensão. Está ótimo. Professor, as suas considerações finais, então, professor Alexandre Marino Costa. Fico muito feliz em participar dessa entrevista, juntamente com a professora Eliane, e dizer o seguinte, a gente está com uma possibilidade de fazer uma diferença incrível nas salas de aula, trazendo para as crianças, principalmente as escolas públicas, mas para todos que têm interesse, esses conteúdos em realidade aumentada, trazendo tecnologia, consciência, então, isso estimula, a professora Eliane comentou, mais de 50 pessoas no Labtech, envolvidas, com pesquisadores, professores e estudantes, e quando você vê a expressão de uma criança utilizando esses materiais, um professor conhecendo e também tendo satisfação de conseguir desenvolver uma aula diferente, isso motiva muito todos nós. ótimo, ótimo, quem quiser conhecer um pouquinho mais, o site é raescolas.ufsc.br, né? É isso, né? Então, raescolas, está aqui na tela, .ufsc.br. Agradecer mais uma vez, então, ao professor Alexandre, à professora Eliane, por terem aceito o nosso convite e trazer esse tema tão interessante aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou por mais um de planta e inovação aqui na TVAO. Até o próximo programa. Tchau.